Olha, um cidadão foi preso em flagrante roubando gin. Sabe o que é gin? Para muitas, muitas gente essa bebida é cara, minha gente. Isso foi o mercado aí da Ponta Verde, aqui em Maceió. O Willams Tavares, que gosta de gin, nos conta como tudo aconteceu. Os agentes do Ronda no bairro foram acionados para uma ocorrência de furto, a qual foi registrada num estabelecimento bem conhecido que fica localizado na Ponta Verde. A ação do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança. Ele pega uma garrafa de bebida alcoólica e coloca debaixo da camisa. Na saída, ele foi abordado por seguranças desse local, que o contiveram e acionaram esses agentes do programa. Ele foi trazido à central de flagrantes. Por aqui, ele negou todas as acusações. Do Pinheiro, William Chavales.